Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou dar uma limpeza aqui na minha sala, tá? A gente tá bem suja, esses dias eu não tô tendo animação pra mexer com nada, né? Mas hoje eu vou ter que dar uma limpeza aqui. Então, eu resolvi gravar pra vocês, tá bom? Pra dar aquela animada e espero que vocês gostem, deixa o joinha de vocês aí pra tá me ajudando, tá bom? Então, assista do começo até o final, deixe seu comentário. Se você não é inscrito, caiu aqui de paraquedas, se inscreva, ativa o sininho das notificações, assim vocês recebem as notificações dos meus vídeos quando eu colocar aí no canal. Deixa seu comentário, né? Acho que eu já falei. Amo responder a cada um, se não dá pra responder, a gente deixa pelo menos um coração. Então, é isso aí, pessoal. Não estou muito bem, tá? De vez em quando bate um desânimo, sabe? Uma vontade de não fazer nada, de ficar quietinha, né? No meu canto. Mas, infelizmente, as coisas, né? Não espero a gente tá bem pra tá fazendo. Então, hoje eu vou tá arrumando a situação que tá. Hoje é segunda-feira. Eu não fiz nada aqui no final de semana. Aliás, tem dias que eu tô fazendo só o básico do básico. Aí eu vou dar uma limpeza, eu vou lavar o chão, vou dar uma limpeza, eu vou dar uma limpezinha aqui no sofá, tá? Passar o... Escova, buchinha. E vou dar uma limpeza aqui e vocês acompanhem aí, tá bom? Então, a situação real daqui da minha sala hoje tá assim, tá? Aí, depois eu vou gravar, terminando esse, eu gravo o outro limpando a cozinha, tá, gente? Aí, não vou gravar tudo de uma vez, porque vai ficar muito puxado, quer dizer, eu vou gravar, terminar um e vou começar outro. Porém, eu vou fazer por parte, tá? Vou gravar o vídeo da sala e depois eu gravo o vídeo da cozinha. Aí, eu vou tá colocando vocês no tripé e vou tá começando a dar a limpeza aqui na sala, tá, gente? Não vai ser bem uma faxina, não, porque eu não estou bem mesmo. A minha vontade é de nem fazer nada. Tem vezes que a gente tá assim, né? Mas, ficar também no meio da sujeira, da bagunça, não tem como. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau. 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 Tchau.